Jones Carvalho da Silva, 31 anos, foi executado com vários tiros em frente a uma conveniência na Avenida Campos Salles com Algodoeiro, bairro Eletronorte, zona sul de Porto Velho. De acordo com testemunhas, a vítima estava bebendo quando três homens chegaram em um carro, desceram e fizeram vários disparos contra a vítima. Mesmo caído ao chão, recebeu outros tiros e o trio fugiu logo em seguida. O SAMU foi acionado. Ao chegar, constatou que a vítima veio a óbito no local. Durante os trabalhos de perícia, foram localizados cápsulas de pistola e no corpo da vítima diversas perfurações. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. A Delegacia de Homicídios iniciou as investigações para descobrir quem são os autores do crime. Denúncias Anônimas, ligue 197.